Nossa Língua, Nossa Língua, Nossa Língua, Nossa Língua, Nossa Língua Cearenses Meus alunos e minhas alunas, já estamos de volta com o nosso Cearenses, o intensivão do idioma mais querido, mais popular na história da humanidade, que agora nós fizemos um livrinho, tá aqui, o Cearenses, é, o dicionário de Cearenses, com verbetes, palavras e expressões, só as mais engraçadas, que você compra junto com o DVD ou então nas principais bancas de Fortaleza, você consegue também, aqui, tá aqui, tá aqui, tá com a bonita aí, viu? E aqui também tem o plano que a gente tá fazendo pra dominar o mundo, ó, adquire, é do meu querido Edécio Braga, com minha participação e o pessoal aqui das autarquias do Vô. Agora vamos à primeira dúvida de um aluno aqui, viu? É, deixa eu ver, é uma moça aqui que escreveu, Helenice Bernadette de Açailândia do Varanhão. Professor, sou vizinho do cearense aqui Que é casado, tem cinco filhos E aqui eles discutem muito Porque o rapaz ganha pouco e tudo mais E eu só vejo a mulher dizer Meu filho, mude de ramo Professor, o que é ramo no cearense? Eu entendo tudo da briga dele Menos essa expressão Mudar de ramo, o que é, professor? Minha filha, mudar de ramo no Ceará É o mesmo que mudar de profissão Sair do emprego, puleirar e vir pra outro Entendeu? No Ceará, quando a pessoa tá ganhando pouco no emprego O que é que faz? Muda de ramo A papá, a papá E o metropó E o piopó E a papó A segunda dúvida aqui é do Guilherme Alves De Aparecida do Rio Negro e Tocantins Rapaz, essas altas aqui é ouça Vai longe, vai longe Aí diz Professor Juju, sou seu admirador, gosto de você Mas professor, tem certas coisas que o cearense fala e eu não entendo Aqui em Rio Negro e Tocantins Tem um rapaz que veio agora pra com poucos meses do Ceará Esse cearense é briguento Briguento não, meu filho Cearense não é briguento Cearense é arengueiro Esse rapaz tava se gabando Se gabando é cearense Já vi que ele aprendeu alguma coisa Dizendo que esse rapaz brigando com o rapaz de lá também de Rio Negro Se gabou dizendo que deu um murro nele com um gorro de gás Professor, dá um murro com um gorro de gás É melar os dedos de querosene E estragar na cara do adversário É não Dar um murro com um gorro de gás É dar um murro com toda a força Com toda a vontade No Ceará com um gorro de gás é isso É a pessoa fazer aquela coisa com muita afinco Com muita vontade Com muita força Entendeu? A papá A papá A papá E o metrafá E o jovó Foi bem Ficam aí As minhas aulas de hoje O beijão do professor Juju Prometendo voltar em breve Até o nosso próximo encontro Beijão, meu povo Tchau